A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Faleceu na tarde desta quinta-feira, 5 de outubro, o caminhoneiro Jarbas Medeiros Rafael. A vítima, que havia sido baleada durante um assalto a um mini-mercado no loteamento Wolf, estava internada em estado grave no hospital da capital. A população tapense estava se mobilizando para uma campanha de doação de sangue. Durante esta manhã, Jarbas Rafael já havia passado por uma cirurgia e estava na UTI sob cuidados médicos. O tapense de 39 anos, que era apaixonado por caminhão, deixa três filhos e sua esposa. Tchau. 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 Tchau.